Programa Arte que Faz. Oferecimento Sebrae. Gestão, inovação e produtividade. Procure o Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Empresários não são medidos pelo tamanho de suas empresas, mas pelo seu trabalho, dedicação e coragem. Principalmente em momentos difíceis, como o que vivemos agora. Quem conhece muito bem o que faz e ainda assim busca sempre o conhecimento. O Sebrae está ao lado desses empreendedores para apoiar e orientar na hora que eles mais precisam. Conte com o Sebrae. Gestão, inovação e produtividade. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Oi, amigo. Oi, amiga do Arte que Faz. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar comigo mais um programa Arte que Faz com toda alegria, com todo carinho, como sempre. Hoje a técnica é daquelas técnicas que vocês mais gostam, mais fazem. Hoje vocês vão aprender a fazer um caminho de mesa em crochê. Essa técnica que a gente sabe que é fonte de renda para tanta gente, né? Muita gente faz como hobby, mas principalmente o que a gente vê é que traz um dinheiro extra e é fonte de renda mesmo para muitas famílias. Então, fica aí, ligadinho para aprender a fazer um lindo caminho de mesa. Que quem trouxe é essa querida, quem é a professora que vai ensinar vocês. Essa querida que a gente já trouxe aqui algumas vezes, sempre faz sucesso. Bomba lá no nosso canal do YouTube, que é a querida Diane Gonçalves. Olá, tudo bem, Lili? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada a você mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Você é sempre muito bem-vinda, muito querida. Muito obrigada. E hoje com uma super novidade, né? Sim. Que eu quero agradecer muito aqui, em meu nome, em nome de toda a equipe, que agora a nossa mais nova parceira, a empresa parceira, é o Textil São João, que a Diane veio aqui muito bem representar. Muito obrigada a Textil São João, ao Wagner, ao Bruno, ao Carlos, né? Eu quero mandar um beijo para eles, uma equipe sensacional. Obrigada pela confiança, né? Por confiar no nosso trabalho, no nosso programa e trazer esses produtos de tanta qualidade para a gente apresentar aqui, ainda mais com a Diane. Obrigada, viu? Nossa mais nova parceira. Então, um beijão para a Textil São João, para todos vocês aí que fazem parte da empresa, viu? Muito obrigada. E você vai fazer o caminho de mesa. Se Deus quiser, vamos lá. É, hoje é mais um, porque você já fez capa para galão de água, já fez a coruja que bombou. Capa de almofada. Copa de almofada. E hoje é o caminho de mesa que tanto pedem, né? Muito, muito pedido. Mas antes você vai assistir comigo, o povo lá de casa, ao quadro Momento Sebrae, que também faz muito sucesso sempre. E aí a gente volta aqui rapidinho para ela ensinar a fazer o caminho de mesa, tá? Vamos lá e a gente volta. Pessoal, aqui em Prados, ainda em Minas Gerais, o Arte que Faz não poderia deixar de visitar o ateliê Curral da Cor, que é um ateliê muito especial, de um casal também muito especial, muito querido, que é o Marlon e a Kelly. E o Marlon, agora vocês dois, vou contar para mim, para o pessoal lá de casa, como é que começou essa história de vocês, que é um ateliê muito bonito, ateliê loja aqui, que faz trabalhos na madeira, né? Então, com pintura em madeira, tudo muito bem acabado, um mais lindo que o outro, a gente fica aqui maravilhado mesmo. Mas eu queria saber como começou a história com o artesanato. Meu pai tinha um bar e uma merceariazinha do lado do bar, e eu trabalhava com ele lá. E eu trabalhava, fazia também alguns quadros, algumas pinturas, e com isso apareceu um dia um dos escultores querendo que eu pintasse uma onça, uma escultura de uma onça. E com isso eu pintei essa onça e ele levou para a loja dele. No tempo que ficou na loja dele, até a cliente dele buscar essa onça, apareceu várias outras encomendas. Então eu fiquei, ele foi levando as onças para me pintar, e foi enchendo o bar do meu pai, o armazém, e ele foi ficando cheio de onça, eu fui pintando e entregando. As onças em madeira. É, as onças em madeira. Quer dizer, você já gostava de trabalhar com a madeira? Eu, é. E já namorava a Kelly? Já. Já era casada. Já era casada, então começou ali já. Por isso que o casal foi junto, né? E aí vocês abriram aqui o curral da cor. Isso, aí como estava atrapalhando o movimento do meu pai lá, ele sugeriu para a gente vir para cá, que era um curral, que era dele, e eu montei o ateliê aqui. E é curioso aqui porque tem ainda os coxos, né? Vocês não quiseram tirar... Mantivemos até para não perder o nome, curral da cor, porque depois a gente era tudo fechado de eucalipto. Só que assim, dava muita poeira, a gente sentia muito frio, porque aqui é muito frio nessa época. E você também com a pintura em madeira, com os trabalhos em madeira, você aprendeu com o Marlon? Como é que é? Com o Marlon. Foi outra paixão. É. Depois de me apaixonar por ele, me apaixonei pela produção dele. É outra paixão na minha vida, eu amo o que eu faço. E vocês só abricam aqui as peças? Vocês mesmo que cortam, que fazem, como é que é? As esculturas não. A gente compra esculturas de vários artesãos. Sim. E a gente faz as montagens. Tem peça que às vezes tem um painel, por exemplo, às vezes tem escultura de quatro, cinco artesãos. E o que deu pra ver aqui é que vocês são muito organizados, né? Tem todas as etapas do trabalho de vocês aqui. A gente entra e vê bem essa organização. Então eu queria que você mostrasse pra gente, etapa por etapa, pra eles entenderem também. Pode ser? Pode ser. A queia é feita a primeira fase da peça. A gente recebe a peça na madeira, faz o trabalho de conserto com a massa própria pra isso. Depois que é feito isso, depois de seco, ela vem pra essa fase de cá, aonde dá o fundo. Aí a gente sempre dá com uma tonalidade só, o fundo. E depois é feita a parte que lixa pra deixar a peça mais lisa, mais no ponto de vir com o acabamento de pintura. Depois passa pra essa outra fase, que é a fase de fundo de cor. Aí escolhe as cores, qual vai ser a blusa, a calça, a roupa, tudo. E dá o fundo. Aí a gente vai pra próxima fase, que é a fase de acabamento. É onde é feito o trabalho de detalhe das roupas. As flores e tudo. E essas aqui ainda estão em processo de produção, ainda faltam alguns detalhes. Aí quando ela fica pronta, ela vem pra cá. Aonde que a peça já pronta, com todos os detalhes, o olho, boca, os detalhes da roupa. Tudo pronto. Aí passa a cera pra fazer a proteção da peça. Depois, ela com a cera, a gente dá o lúcio com a politriz. E ela tá pronta pra venda. Aí ela vem pra cá. Se for encomenda, já fica aqui pra ser embalada. Porque aqui é a área de embalagem. Se for pra venda, já vai pra loja. Que legal, Marlon. É bom a gente ver essas fases, a organização de vocês. Você explicou tudo direitinho. Mas pra chegar nesse nível, né? Vocês procuraram algum auxílio, algum órgão? O Sebrae, Centro Capo, a Fieng, que dá esse suporte pra gente. Que a gente tá melhorando e crescendo. E a grande importância, o que eu acho mais importante disso tudo, é que assim, a gente sabe fazer. Geralmente o artesão sabe fazer. Mas o artesão não sabe por preço. A gente não tem a mínima ideia dessas coisas. E isso tudo foi só com cursos mesmo, que o Sebrae e o Centro Capo já deram pra gente. Gente, que a gente aprendeu, sabe assim, eles são fantásticos, atenciosos, entendem as nossas limitações. Eles são, assim, de fundamental importância. Eu acho que muito pouca gente tem noção disso. A gente comprova, a gente vê, sabe? A gente tá acostumado já a ver a ajuda, né? Do Sebrae. Exatamente. Na vida dos artesãos. E muda, transforma. Pra vocês também, como que é? Era antes do Sebrae e depois? É o que você disse, transforma. A gente era tudo fechado de eucalipto, aproveitamos o corral, tudo fechado de eucalipto. A partir do momento que eles começaram a entrar, que a gente começou a ver melhoria. Não, vamos tentar, não gente, mas tá tudo misturado, em pleno, não sei o que. Começamos a melhorar, olhamos tudo, essa coisa das fases, processo de fazer mais rápido, o custo da peça, entendeu? A importância, o crescimento foi grande. Foi grande, não é bom ouvir isso? É uma parceria fantástica, a gente tem muito que agradecer. É um incentivo e tanto lá pros meus amigos, amigas do arte que faz aí, que sempre, às vezes, desanimam e eu sempre falo, não desanimam. Não, não desanimem, porque eles são fantásticos. Se você não entendeu, ele volta, ele te explica, ele te atende por e-mail, ele te atende por telefone, ele tá presente. O consultor tá sempre presente. E vocês são um exemplo de que é possível acreditar no artesanato e seguir em frente. Vocês vivem do artesanato desde que casaram. Tem toda uma vida com os filhos. A gente começou a crescer mesmo depois do artesanato. Começou a trabalhar com o artesanato. Exatamente, tudo que a gente construiu que a gente tem hoje. E bom, né? E a gente foi crescendo aos poucos, sempre com a ajuda. A gente sempre participou de todos os cursos. O atendimento ao cliente. O que as entidades sempre oferecem pra gente, a gente participa. Obrigada pelo carinho e por receber a gente. Muito obrigada, a gente que agradece. Bom, Diane, voltando, vamos começar a fazer o caminho, né? Eu escolhi aqui essa linha vermelha e vou começar a fazer essa flor. O barbante dos textos São João, né? É, na cor vermelha. Vou fazer seis correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo formando um anel. Subo três correntinhas. E dentro desse anel, vou trabalhar mais 15 pontos altos, totalizando 16 pontos altos. E aí, vai ficar assim, ó. Eu fiz os 16 pontos altos, ó, dentro do círculo. Aí, eu finalizo aqui, ó, no início das três correntinhas com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 11 correntinhas. Duas, três. Agora, eu vou dar uma laçada dupla na minha agulha, que eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu pulo aqui um ponto de base no segundo ponto e eu executo, então, um ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, mais duas laçadas, mais duas laçadas. Faço cinco correntinhas. Novamente, dou duas laçadas na agulha. Pulo um ponto alto de base. No segundo ponto, faço novamente um ponto alto duplo. Então, agora, eu faço novamente cinco correntinhas. Dou duas laçadas na minha agulha. Pulo um ponto de base. No segundo ponto, faço novamente um ponto alto duplo. Eu vou ficar, ao todo, com oito espacinhos como esse. O óleo vai ficar aqui dessa forma. Agora, eu vou começar a trabalhar as pétalas aqui dentro. Eu venho aqui, nessas cinco argolinhas iniciais, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas e aqui, nesse espaço, vou trabalhar nove pontos altos. Dez pontos altos com essas duas correntinhas iniciais. Agora, onde eu fiz esse ponto alto duplo, eu vou virar o trabalho e vou trabalhar aqui, ó, mais dez pontos altos. Tá bom. Eu dou uma viradinha, venho na próxima argolinha de cinco correntinhas e faço um ponto baixo aqui, ó. Ah, ficou bem conozinho. Isso. E aqui, eu já vou iniciar novamente. Eu subo as duas correntinhas, faço aqui nove pontos altos. Logo, no ponto alto duplo, na transversal, eu faço mais dez pontos altos. Fico com oito pétalas, ó. Agora, nós vamos fazer aqui, trabalhar atrás da florzinha. Eu venho aqui, nesse primeiro conezinho, onde eu finalizei a pétala, passo a agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui por de trás, aqui onde eu pulei esse ponto entre uma pétala e outra, bem no meio da pétala, ó. Sim. Tá? Sabe aquele ponto inicial que eu pulei? Então, agora eu venho nele, passo aqui, ó, por ele e faço um ponto baixo fixando as cinco correntinhas. Faço novamente cinco correntinhas. Venho aqui no próximo cone, ó, porque esse aqui eu já trabalhei. Então, venho pro próximo conezinho aqui da viradinha da pétala e faço um ponto baixo, ó. Faço cinco correntinhas novamente. Aí, eu venho aqui no próximo espacinho que eu pulei aqui, ó. E faço um ponto baixo. Vai ficar como se fosse um zigue-zague por de trás da flor, ó. Sempre prendo um pra baixo, outro pra cima no conezinho, tá? Isso vai ficando como se fosse aqui, ó. Fica um Vzinho, né? Isso. Aí, eu faço isso por toda a volta da flor. Eu venho aqui nessa primeira alcinha que desce de cinco correntinhas, faço um ponto baixo, subo três correntinhas e faço mais três pontos altos. Totalizando quatro com as três correntinhas que subimos. Dou uma laçada na agulha, agora eu venho aqui nessa outra alcinha que sobe, faço mais quatro pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço, venho pra próxima alcinha que desce, faço quatro pontos altos. Vou pra próxima alcinha que sobe, agora, e faço mais quatro pontos altos. A cada duas alcinhas, eu faço duas correntinhas de espaço e inicio novamente. Aí, vai ficar assim, ó. Faço isso por toda a volta. Vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinhos de duas correntinhas aqui. Agora, eu vou inserir aqui, onde eu fiz as duas correntinhas, barbante verde e vou fazer as folhinhas. Subo cinco correntinhas, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço sete correntinhas, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas novamente, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Aí, ficaram aqui as folhinhas da florzinha. Aí, eu faço cinco correntinhas de espaço, já passo pra aqui, pro intervalinho de duas correntinhas novamente, e faço um ponto baixo e já vou repetir as folhinhas toda a volta do trabalho. Aí, vai ficar assim, ó. As correntinhas de folhinha, né? Isso. Aí, eu vou pegar o barbante cru, venho aqui onde eu fiz o espacinho de cinco correntinhas, e nós vamos trabalhar um leque agora. Subo três correntinhas e faço mais dois pontos altos no mesmo intervalinho. Faço duas correntinhas de espaço, no mesmo intervalinho ainda, faço mais três pontos altos. Já fiz o leque, ó. Isso. Faço uma correntinha de espaço, agora eu venho por detrás dessa folhinha do meio, ó, de sete correntinhas, pego por detrás dessa folhinha e faço um ponto baixo. Faço outra correntinha de espaço, uma apenas, vou pro próximo espacinho de cinco correntinhas, e faço a repetição do leque novamente. Duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Toda a lista de materiais, tá tudo lá no nosso Facebook, no site, pode... É, aí fica bem mais fácil também, né? Isso, acompanhar. Aqui, fiz mais uma correntinha de espaço, venho novamente por detrás da folhinha do meio e faço um ponto baixo. E sigo novamente essa repetição por toda a volta do trabalho. Aqui, agora, Lili, é praticamente uma repetição. Subo três correntinhas, porque eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo no início, né? Aí, eu faço aqui no meu leque, na lateral dele, eu tenho três pontos altos. Faço um ponto alto sobre cada um deles. Fiquei com três pontos altos novamente. Aqui no meio, onde eu fiz as duas correntinhas, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no meio do leque, ó. E aqui, nesses três pontos altos da lateral, continuo fazendo um ponto alto sobre cada um deles. Aí, eu faço uma correntinha de espaço. Aí, não tem esse ponto baixo que eu fiz por detrás da folhinha? Sim. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Pego a agulha, passo de frente por trás, pego o ponto, ó. E as demais, nós vamos fazer igualzinha a essa. Vamos aumentando? Faço uma correntinha de espaço e já sigo novamente fazendo um ponto alto sobre cada ponto aqui da lateral do leque. No meio do meu leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Eu sigo assim por toda a volta do trabalho. E aí, as demais carreiras, deixa eu explicar pra você como é que vai ficar. As demais carreiras vai ser igualzinha a essa que eu ensinei. Só que sempre eu vou ter esse aumentinho, ó. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro de cada leque. Aí, eu faço uma correntinha de espaço, o ponto alto em relevo e sigo assim até a quinta volta, que é essa aqui, ó. Eu vou precisar fazer oito peças pra fazer um caminho de mesa desse tamanho, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Oito gomos, né? Isso. No caso, esse é com oito, tá? Eu faço três numa lateral, três em outra e um em cada ponta. Aí, é muito fácil. O primeiro módulo, eu vou fazer com cinco carreiras. Sim. Arremato a minha linha e toda vez que vou fazendo os próximos, eu faço até a quarta carreira. E daqui, eu já vou fazendo a quinta carreira e já vou unindo as peças. E faço um ponto alto sobre cada ponto na carreira, na lateral do leque. No meio do leque, faço dois pontos altos. Eu já vou iniciar aqui, então, a união de uma peça com a outra. Tá. Como você pode observar na peça, eu sempre vou unir duas pontas, tá? De cada módulo, é. Ah, eu também não tenho nada, né? Ponta com ponta aqui, né? Isso, isso mesmo. Olha aqui, ponta com ponta, ponta com ponta, sempre assim, tá? Aí, aqui, ó, eu vou pegar o avesso com o avesso da peça, lado direito voltado pra mim. Venho aqui, onde eu fiz as duas correntinhas da outra peça do leque, ó. Insiro a agulha, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, volto pra peça que estou trabalhando. Hum, continua. É, continuo. Fazendo dois pontos altos no meio do leque, um ponto alto sobre cada ponto aqui da lateral. Bem facinho, né? Facinho, fazer a união. Isso, muito fácil. Aí, cheguei aqui onde eu tenho o meu ponto alto em relevo, faço uma correntinha, pego por de trás do ponto, ó, e faço um ponto alto, ó. Uma correntinha novamente, subo a lateral do leque, fazendo um ponto alto sobre cada ponto, até chegar no meio do leque, onde nós vamos fazer a outra união. Aí, já cheguei aqui, ó, no próximo leque. Então, nós vamos fazer outra união. Então, eu venho aqui no meio onde eu fiz as duas correntinhas, faço um ponto baixo, volto pra peça que estou trabalhando, dois pontos altos no meio do leque e sigo novamente fazendo toda a lateral em pontos altos. E fazendo essa repetição por toda a volta da peça. Vou unir outra peça embaixo, vou unir aqui mais uma do lado, como fizemos aqui nessa peça, só, porque é a mesma coisa, né? É a mesma união aqui das peças. E aí, você vai poder fazer do tamanho que você quiser. Quando você se prepara aqui pra fazer o acabamento, eu vou dar uma dica super especial da editora Minuano, pro pessoal lá de casa, né? Que você que tá aí, já acompanha o crochê, como eu falei, essa técnica aqui, nossa, traz um dinheiro extra, uma fonte de renda importante aí pras famílias. Você que é fissurado em crochê e ainda não conhece as revistas de crochê da editora Minuano, vai até a banca mais próxima aí da sua casa e confere a coleção Casa Crochê da editora Minuano. Você que precisa de ideias pra fazer caminhos de mesa, peças de decoração mesmo, tapetes, conjuntos pra banheiro, que assim, vende muito fácil também esses tipos de peças, compra essa revista que você com certeza vai ficar assim, fissurado mais ainda, né? Encantado com esses modelos, um mais lindo que o outro, sempre que a Minuano capricha mesmo na escolha dos modelos. Se você quiser saber mais sobre as outras revistas também da editora Minuano, entra no site da editora pra ver esse monte de títulos de temas que tem lá no www.edminuano.com.br. Eu liga pro 0 operadora 11 32 79 85 71 e cada edição, né, dessas de crochê custa apenas R$ 6,99. Então, uma revista de qualidade por R$ 6,99, que com certeza você vai comprar isso aí fazendo várias peças lindas, vale a pena, né? Então, é uma dica sempre especial. Ah, com certeza. Da editora. Aí, eu já inicio aqui, onde eu fiz as duas correntinhas pra eu ensinar pra vocês. É a mesma repetição da folhinha, tá? Tá. Faço cinco correntinhas, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Sete correntinhas, no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. E cinco correntinhas novamente. No mesmo intervalinho, vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui na lateral do leque, vou trabalhar da mesma forma. Faço um ponto alto sobre cada ponto, pra dar um destaque melhor na peça, né? Dá um diferencial vermelho, né? A correntinha ainda faz a cor da flor e o vermelho chama, né? É verdade. Atrai mesmo. Aí, eu faço uma correntinha de espaço, faço novamente o ponto alto em relevo, ó. Uma correntinha de espaço e sigo fazendo novamente essa mesma repetição, ó. Mesma cor. Por toda a volta do caminho de mesa, Lili. Os barbantes da Texto São João tem várias cores bem bacanas, viu? Tem tanta cor. Tem umas cores bem vivas, bem legal. Pode entrar também no site, né? Exatamente. Da Texto São João, pra você saber melhor, né? É. As cores, qualidade, a gente garante que tem. Com certeza. E aqui, eu já faço a repetição das folhinhas novamente, ó. E também, o que eu percebi, que eu venho percebendo, né? Vendo as várias peças com barbantes da Texto São João, essa facilidade. Porque ele é bem macio, muito macio, muito fácil de trabalhar com ele. Você que confecciona, a gente que tá do lado percebe que é facinho de... Exatamente. Desliza, né? É, desliza bem a agulha, é verdade. Facilita bastante o trabalho da artesana. E essa agulha que você usou? 4.0 milímetros. 4.0. Mas, vou falar mais uma vez, tem a lista de materiais, né? Tem. E o passo a passo também, lá no nosso site, no www.artequifaz.com.br, ou na nossa página do Facebook. Isso, vai estar tudo lá certinho. E também, se perdeu algum detalhe, pode ir no nosso canal, né? Com certeza, tirar dúvidas lá com a gente, né? Ver mais uma vez lá, né? Com certeza. Como fazer, porque com certeza vai pegar. Estamos aí pra ajudar, né? Quer mandar um beijo especial hoje? Ah, eu quero pras meninas do YouTube, as meninas do Facebook, pro meu esposo que me acompanha. Ah, o Dirceu. É o casal Didi, Diane e Dirceu, que tá sempre aqui. Beijão pra ele, né? É. Pra todo mundo que curte o nosso trabalho, do arte que faz, no meu canal do YouTube, né? É isso. E é impressionante, viu? Você tem muitas fãs, né? Seus trabalhos bombam mesmo. A coruja, o sucesso. Elas são maravilhosas, gente. Sem explicação. É um carinho muito grande que elas me passam, assim. E é bom saber que aquilo que você ensinou, né? É, tá fazendo bem pras pessoas. Muita gente ganhando dinheiro com crochê. Isso aumentando sua renda, né? Muito bom. Isso não tem preço, né? Isso das pessoas. Não tem preço. Muito bom. Isso aí. Fica aqui do meu lado que eu vou mandar beijinho também. Vamos mandar beijinho. Os beijinhos de hoje, muito especiais. Vamos pra Sônia Regina Lutaife, de São Paulo. A Cláudia Misturinha. E a Cris Miki, de Cascavel. Sônia, Cláudia e Cris. Muito obrigada, viu? Beijão especial pra vocês. Obrigada por esse carinho. As palavras, né? De carinho pra mim lá no Facebook. Eu sempre peço. Quer conversar comigo? Continua conversando comigo. Entra lá na página do Arte que Faz também. Escreve inbox. Quem é meu amigo também lá no Facebook, pode escrever. Porque eu sempre falo também que quanto mais carinho, melhor. Eu faço questão de conversar, né? A gente fica amiga, troca ideia. Então é sempre muito bom. É. Né? E eu venho mais desse, se Deus quiser. E agora a Diane sempre aqui com a gente, né? E vai fazer cada vez mais sucesso, se Deus quiser. Com certeza. Vamos mandar outro beijo também pro pessoal lá da Texto São João. Mais uma vez. Um beijo pra todos eles. Muito obrigada. Parceira agora fiel aqui com a gente. Com certeza. Um beijinho. Obrigada, viu? Obrigada a você. Muito obrigada. E você também, obrigada mais uma vez pela companhia. E eu te espero no próximo programa, se Deus quiser, tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Sebrae. Gestão, inovação e produtividade. Procure o Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Tchau, tchau.